Quando o melhor sniper brasileiro humilha os americanos na própria casa, tá ligado? Era umas 4 da manhã e um certo sniper brasileiro resolveu entrar num servidor gringo. Depois de ter posicionado corretamente, começou a caça pra poder eliminar todos eles. Agora só um detalhe. Você tá ligado que esse sniper... É eu mesmo. Pô, impossível, mulher. Entrei na madrugada pra poder jogar. Isso já era umas 4 horas da manhã e não tinha servidor BR. Então resolvi entrar num servidor gringo. E o que eles não esperavam é que nessa madrugada do horário de Brasília receberia uma aula de um certo sniper brasileiro. Pô, Battlefield é muito maneiro, viado. Eles ficaram tão confuso em me achar que apenas um desses jogadores me encontrou. E mesmo assim não teve sucesso. Toma. Também fiz com que dois jogadores quitassem da partida de tanto que eu tava acertando eles. Eu estava a mil e trezentos metros, então eu acredito que estava bem difícil pra eles poder encontrar ali. Assim, pra quem joga isso aqui? Mil e trezentos metros é difícil pra caralho de asda? Ou não? Assim, é um negócio absurdamente difícil de você conseguir acertar. A partida estava bem favorável porque a precisão e a audição estavam em dia. E isso é essencial pra quem quer jogar de sniper. Esse é o primeiro alvo que eu acertei e já pode esperar porque eu vou acertar o outro amigo dele. Pode ver que eu aguardo o momento certo pra poder mandar o segundo disparo. Toma. Essa arma que eu estou usando é a M98B, não tem no modo tradicional do Battlefield 2042. E esse modo que eu estou jogando é um modo personalizado. E ele também está no modo hardcore. E aí você já sabe, se alguém me acertar aqui, já era. O problema é que não conseguiram fazer isso. Novamente eu acertei o mesmo gringo enquanto ele se arrastava pro lado. Eu estava focando 100% os outros snipers pra que eles pudessem ficar totalmente neutralizados. Mano, o que é? Tiro na cabeça, velho. Pra poder evitar qualquer tipo de percepção da minha localização, eu evitei ficar mandando disparo aleatório. Só estava mandando disparos em que eu tinha certeza que ia acertar. Olha isso aí, mano. Olha aí, um inimigo ali! Agora, se você já mandou um disparo nesse like, eu vou ficar muito agradecido. E se não for inscrito, se inscreve no canal pra você ver mais vídeos como este. Quando eu digo que um sniper precisa de paciência, é sobre isso aqui que eu estou falando. Pô, mano, o dedo coçando pra atirar, velho. Ó, o dedo coçando pra atirar. Olha só, cara, que arrombado! Toma! Foram praticamente 50 segundos olhando para o mesmo alvo até ele me dar a oportunidade. E essa já era a terceira balinha nesse cara e fazendo com que ele ficasse bem feliz comigo. Infantaria inimiga avistada! Ah, não tem vento, não? A cada ponto dessa mira vale 1.500 metros. Isso deixa muito mais fácil pra eu poder calcular esse disparo. Eu até poderia colocar um silenciador e isso diminuiria para 500 metros. Mas eu achei que não era necessário devido à distância que eu estava. Assim, eu compensaria bem menos a mira e teria mais agilidade pra poder acertar alvos a longa distância. Ali, inimigo! Nossa! Inimigo, ali! Inimigos, acabem com eles! Cara, é impossível! Eu tinha um grande problema. Quanto mais pessoas eu acertar, mais alvos vai ser para me procurar. Isso era uma pressão porque eu não podia vacilar em momento algum. Pô, eu tenho a impressão que o modo hardcore é um bagulho muito... É mais legal, mas ao mesmo tempo... Não sei se é mais legal. Entendeu? É isso. Tá ligado? Ali, inimigo! Valeu! Valeu! Mano, será que eu seria bom num jogo desse, viado? Eu sinto que eu seria bom numa porra dessa, mano. Que eu sou um cara paciente. Eu sou um cara meio camperzão, tá ligado? Pra ficar paradão aqui de rolé, trocando tiro, mano. Errou, errou. Inimigo avistado! Inacreditável isso, mano. O barulho da kill é muito gostosinho, né, velho? Ali, inimigo! O setor Charlie foi tomado. Você pode ver que alguns nomes já mudaram. E isso é porque os caras quitaram da partida. E eu acredito que eu tive alguma influência nisso. Como diz o filósofo SMzinho, eu comprei o meu jogo e o deles. Mas eu não imaginava que o maior momento de tensão estava pra chegar. Ah? O time no setor bravo tá sob ataque. Olha aí, um inimigo ali! Vai ter atenção! Infantaria inimiga avistada! Como eu fiquei sem munição, eu resolvi reposicionar pra poder voltar com os pentes cheios. Eu resolvi colocar o ponto de reposicionamento justamente no lugar que eu estava. E eu imaginava que isso ia me atrapalhar. Quando eu renasço, você pode ver que eu tento reposicionar ele novamente pra ver se ficava escondido. Mas eu acabei deixando pra lá porque eu imaginei que eu já estava ali um tempão e ninguém tinha me visto. Isso não ia me atrapalhar tanto. E dava pra aguentar um pouco. Mas qual esquema? Ele estava sem bala, aí ele sai do jogo e volta e tem bala? Pô, aí ele é ida demais. Ah, ele se matou. Mas sabe aquele momento em que você está sentindo que vai acontecer alguma coisa e você fica tentando procurar onde que tem algum outro alvo te olhando? Você pode ver que eu fico bastante agitado. E eu vou aumentar o volume do áudio pra você ouvir o que está pra acontecer. Sim, isso é alguém que tentou me acertar. Pelo barulho do disparo, eu sabia que era do lado esquerdo. E agora eu precisava sair dali urgentemente. A câmera é foda. Como eu estou acostumado com esse tipo de situação, aqui poderia acontecer duas coisas que são bem óbvias. Assim que eu botar a cara ali, ele pode me acertar ou eu acertar ele e vida que segue. Mas eu coloquei esse ponto de respawn pra garantir que vai que ele me acerta, né? Cara, ai, meu. E chegando para o final da partida, eu quero te lembrar de me seguir no Instagram. O link está aí na descrição. Eu quero agradecer também por você ter chegado até o final desse vídeo. E se deixou lá, que eu vou ficar mais feliz ainda. Se Deus quiser, no próximo vídeo estaremos juntos novamente. Perfeito, estaremos juntos novamente. O cara mandou aqui ó. Vinicius Sniper. Tá de sacanagem? 1.300 metros deitado ainda? Isso aí é fichinha. Quem jogou o BF4 e dava tiro de 3km sabe o que eu tô falando. E o cara tá usando telemetro ainda. Revoltante. Vinicius Sniper tá puto da vida com um maluco.